Olá, muito boa tarde, pessoal. Hoje, dia 22 de outubro de 2015, começa mais um fechamento de mercado. Hoje, um dia, pela primeira vez na semana, um dia bem positivo. Na segunda-feira foi positivo também, mas teve uma alta pequenininha. Ontem foi um dia perto do 0 a 0, na terça-feira caiu bastante, hoje um dia positivo. A gente teve aí uma grata surpresa. Os bancos que vinham puxando a queda hoje, até no meio do caminho, até tiveram um momento ruim e tal, mas acabaram ganhando força e recuperando a queda de ontem. A Vale também performou muito bem, então teve aí uma recuperação de mercado. E as siderúrgicas, principalmente com a CSNA3, né? Deixa eu ver como é que está agora, que eu não... Agora faltou até um pouquinho, né? Mas também ganhou um pouco de força, ajudou o mercado. A Ambev ficou parada lá perto dos 20. O pessoal está falando para aumentar o som aí, que está um pouco baixo. A Ambev ficou parada lá perto dos 20 e a gente teve um dia um pouco mais razoável de mercado, perfeito? Deixa eu começar já mostrando para vocês aqui uma coisa que eu já estou falando há algum tempo e acho interessante, né? É aquele gráfico de 60 minutos do Ibovespa. Não sei se vocês se lembram, né? Aqui, enrolação, né? Enquanto está aqui dentro, né? Olha, enrolação, 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 enrolação. E precisava romper ou para baixo, para cair e a gente ficar bravo aqui, porque a gente, eu pelo menos acho melhor o mercado em alta, né? Eu acho que dá para ganhar mais dinheiro com o mercado em alta. E se caísse aqui, podia vir uma queda mais forte. E se rompesse aqui para cima, poderia aí trazer o mercado para onde a gente quer, que é para cima, quem sabe 51, 52 mil pontos. É só uma sugestão, tá, pessoal? Eu não sei para onde o mercado vai, então depois não me cobrem. Eu não estou aqui para dizer para onde o mercado vai, eu não tenho esse poder, tá? Quem tem esse poder é quem vê bola de cristal, essas coisas. Meu negócio é gerenciar risco, né? Então, para cima seria ótimo que fosse a 51, 52 mil pontos. Eu acho que tem muito mais target para cima, só que o mercado caprichosamente, né? Veio exatamente, sentou aqui em cima e falou, não vou para lugar nenhum, né? Então, rompeu aqui, mas fechou na linha, foi para baixo, foi para cima e está aqui brincando. A gente não sabe se vai terminar, quem sabe aí no final do dia com a barra bonita para romper isso aqui de vez, ou se vai ficar de lado e vai deixar esse suspenso para amanhã. Para onde que vai, se vai, enfim, romper isso e ganhar alvo para cima. Cadê o point fix? Está aqui. Deixa eu fazer o seguinte, pronto. Se vai, enfim, romper isso e criar alvo para cima, ou se vai voltar e continuar aqui, terminar a semana nessa lenga-lenga que foi a semana inteira, tá? Minha torcida é sempre para a tendência, então tomara que ele consiga amanhã subir. Quem sabe até não para romper o topo, vai ser difícil aqui ele subir tanto, né? Mas quem sabe aí uma boa subida, né? Enfim, enquanto a coisa fica lateral, enquanto a coisa fica de lado, a gente acaba não tendo ganho expressivo no swing trade, né? É claro que, ah, teve uma ação que subiu, ah, teve uma ação que caiu. Ou seja, a gente ou se dá sorte de ter entrado nessa ação ou porcentou em outras que estão laterais. Caíram ontem, subiram hoje, enfim, não teve nada esticando muito, tá? Mas, enfim, vamos dar uma olhada nas ações que vocês têm dúvidas e pediram aí para a gente começar a atender os pedidos de vocês. Vou começar com a primeira pergunta que eu vejo aqui, que é da Cissa. Embraer parece que está rompendo mesmo, né? Embraer, vamos lá. Então, Embraer é um gráfico difícil, né? Você sabe que eu sempre que vou, vejo uma condição de operação na Embraer, eu fico naquela história, lá vou ou não vou, vou ou não vou, faço ou não faço operação e tal, porque, olha só, voltando para o gráfico, durante muito tempo, né, desde o final do ano passado, ela se manteve dentro desse caixote que eu chamo aqui e não foi para lugar nenhum, né? Mas, enfim, eu achei por bem apostar nesse rompimento. Eu dei compra no estudo de domingo de semana passada, né? Ela comprou na segunda-feira, voltou, e aí eu falei, ih, vai ser igual a qualquer outra operação em Embraer, vai ficar enrolada. Na terça-feira, a mesma coisa. Ontem ela foi lá nos 27, eu falei, pixe, agora vai, voltou. E hoje está fechando aqui. Mas eu só vou falar, Cissa, que está bonita, que está interessante, que vale a pena se fechar por aí, né? Então, vamos torcer para que ela ganhe força e que fique bem bonita aí e que amanhã, no final do pregão, esteja bem acima do ponto em que a gente comprou, que foi no rompimento aí de 26,59, né? O Brian Pede BRSR6, vamos lá, BRSR6, vamos ver aqui como é que ela está. Aliás, eu vou mudar para cá, BR, porque tem aqui o BRSR6, tem aqui o difusor, senão eu não consigo enxergar aqui. Bom, pois bem, está subindo aqui, né? Mas, puxa vida, é um gráfico difícil no diário de acreditar em compra ainda, né? O difusor ainda não está cruzado para cima. Cara, esse é um trade na compra, só de gráfico de 60 minutos, tá? Então, ah, no gráfico de 60 minutos pode ter uma boa possibilidade, o difusor cruzou para cima, pode fazer um onda 3 para fazer isso aqui, ó. Quem sabe, para fazer isso aqui, vir aqui a R$6,50 e tal, já está no meio do caminho, o Brian, se está comprado, parabéns, tá? Mas não acho que dá para entrar, né? Ela está muito mais perto do alvo do que do stop. Então, ou pegou no ponto certo, que foi no rompimento, ou não dá para entrar. Mesma coisa de CMYG4, né? Todo mundo falando de CMYG4, mas agora todo mundo quer, né? Quando estava começando a tendência, que aí era barato comprar, que o stop estava perto, ninguém queria no gráfico de 60. Depois que sobe 30%, aí fica difícil de pegar. Mesma coisa, assim como o BRSR, isso aqui é só uma onda qualquer no gráfico diário, como várias que teve aqui, né? E que depois voltou e fez novo fundo. Para ter uma reversão e uma compra mais consistente, acredito que vai demorar um pouco mais, tá ok? O Ed está perguntando de Cielo, Cielo, Cielo 3. O Cielo 3 é um gráfico interessante, vamos falar um pouco sobre ele, né? Primeiro, é impressionante aí você ter essa linha aqui, né? Sendo respeitada, já é a quarta vez que o preço vem aqui e acaba comprando suporte para voltar a subir, né? Voltando para o gráfico diário, a Cielo, ela não é um gráfico que me empolga, tá? Ah, porque não sei quem falou não sei o quê. Cara, cada um tem sua forma de operação, né? A gente, se não sei quem falou que é bonita para compra, se alguém comprou e tal, não sei o quê. Ótimo, está tudo certo também. Mas não é um gráfico que me encanta muito. Não é uma situação gráfica que eu gosto tanto, mas ela está em uma região de forte suporte e ela tem um bom alvo. Então, eu não vejo problema se alguém resolver entrar. Eu, particularmente, só entraria neste rompimento aqui dos 39,80, tá? É onde você acaba as resistências mais próximas e você começa a criar resistência só no topo anterior, então acaba tendo alvo. E também não colocaria o stop aqui embaixo, eu pegaria a mínima de terça-feira para colocar no stop. Dessa forma, eu acho que fica mais interessante uma operação aqui de compra, tá? Tem muita gente fazendo uma relação de preço com fundamento em Cielo. Eu concordo com todo mundo que falou aí que a Cielo tem um bom fundamento, tá? Mas eu, todas as vezes que a gente mistura fundamento com preço, certo? Fica uma coisa meio que sem pé nem cabeça, né? Por exemplo, a Cielo está vivendo num setor que tem um fundamento ruim, né? A Cielo mesmo está com dificuldade, né? Aí vem a T-CSA e outras empresas, né? Mas a última perna de alta de algumas dessas empresas já tem 30% de alta. Ou seja, no mercado ruim, uma empresa endividada, a última perna de alta está subindo 30%. Por quê? Porque caiu muito e agora está se recuperando, né? Mesma coisa que acontece com a Cielo. É uma bela empresa de longo prazo? É, mas mesmo uma bela empresa de longo prazo passa por processos mais difíceis e o preço em determinado momento cai. Quando a gente mistura uma coisa com outra, fica uma coisa esquisita. A gente pode dar até alguns exemplos de hoje, né? Hoje de manhã o que se falava aqui nesse mesmo chat é que os bancos iriam cair porque perderam o grau de investimento. A FIT rebaixou os bancos, não perderam o grau de investimento. E que Vale ia cair porque teve um balanço ruim. Aí chega no final do dia, Vale subiu e os bancos também, né? Então, nessa hora a gente precisa se afastar um pouco dessa manada que sempre pensa a mesma coisa. E principalmente lembrar que fundamento serve para a operação do longo prazo onde você enxerga valor de uma empresa, tá? O gráfico é para outro tipo de operação de curto prazo onde a gente vai ficar linkado só com preço, tá? Não mistura essas coisas fundamento e preço porque você acaba confundindo as coisas e fica todo machucado, tá? Mas neste momento a Cielo também tem um gráfico interessante, né? Não é um estilo de gráfico que eu goste tanto, mas isso acaba casando, né? Uma empresa que tem um bom fundamento e tem um gráfico bonito nesse momento. Mas não mistura as duas coisas para operar no curto prazo que geralmente dá problema, tá? André, gráfico para amanhã. Flint, eu nunca consigo ver... Quando alguém mistura preço e tempo na mesma frase, tá? A coisa para mim não funciona, né? Então, eu vou falar do gráfico da Vale para que aconteça o movimento amanhã ou segundo, ou terço, ou quarto, ou quinto. Eu não sei quando vai acontecer, tá? Olha só, a Vale está aqui no momento em que se ela subir ela vai ficar linda, tá? Ou seja, eu não sei se amanhã ela vai subir. Eu sei que se amanhã ela subir e superar esses 15,30, a gente precisa comprar, tá? É um gráfico muito bonito na compra. Eu acho que tem aqui um ombro, cabeça, ombro no gráfico diário, dentro de um ombro, cabeça, ombro no gráfico de 60 minutos. Então, eu acho que acima desse ponto aqui ela é imperdível, tá? Eu não sei se vai ser amanhã, se vai ser segunda, se vai ser terça, quarta-feira que vem. E nem sei se ela vai subir, mas se ela subir e superar 15,30, eu acho que a gente tem que comprar, tá? Vamos lá. Outro papel, Light 3. É o pedido aqui do Muquifo. Bom, Light 3 passou por um processo de consolidação, rompeu essa consolidação, hoje começa a subir, rompeu a congestão. Eu ainda não gosto de falar de compra do papel, tá? Ah, eu só olho o preço. Então, tá certo. Comprou, stop aqui abaixo de 12,08, desejo sorte, tá? E eu gosto que o indicador esteja cruzada para cima quando eu compro na reversão de tendência. Eu gosto de uma onda 1 grande e eu não enxergo isso na Light. Portanto, eu particularmente não vou indicar compra, mas graficamente é parecido com o Cielo. Eu não vou indicar compra, mas não teria problema nenhum se você falar que comprado, você não está comprando tendência de baixa, você também, assim como na Cielo, está comprando tendência de alta, tá ok? Stop aí abaixo desse fundo por volta de 12,08, 12,06, ou seja, abaixo de 12,05 já é o suficiente, tá ok? André, CSNA3 agora vai? CSNA3. É a mesma coisa de Vale, não sei se vai, né? Mas se ela ultrapassar aqui a região de 5,20, tá? A gente pode comprar sem medo de ser feliz, porque vai ficar também um gráfico muito bonito, tá? Então, acima desse ponto, eu sou comprador também aí de CSNA. Perfeito? André, Cirela, tu encerras a operação amanhã com qualquer valor? Sim, aliás, encerro todas as operações que eu indiquei a qualquer valor, tá? A gente indicou a Cirela no rompimento de 9,21, com alvo em 9,45. É tão bom mostrar essas operações para vocês, né? Pode perguntar das que estão dando errada também. Por exemplo, Estácio, eu também falei de compra. Ah, agora voltou a subir, estava para baixo do nosso ponto, né? Mas Lojas Renner, eu falei de comprar ela, ela está abaixo do ponto, né? Eu gosto que vocês perguntem aí dessas operações. Eu acho que a gente falou de compra aqui no rompimento de 50, se não me engano. Se bem que ela subiu bastante hoje, daqui a pouco está também no positivo, se o mercado ajudar, né? Mas eu gosto de falar dessas operações, né? Porque o conjunto dessas operações é que traz para a gente o resultado, né? Mas no caso só de Cielo, assim como em qualquer caso, eu saio das minhas operações na sexta por um motivo simples, porque o tempo sempre ganha mais, tá? E, enfim, acaba que quem está fazendo essas saídas na sexta-feira junto comigo, né? Tem ganho mais nos últimos dois anos, pelo menos, né? É por isso que cada vez mais tem mais participantes no estúdio domingo, né? Porque a gente, além de tudo, faz prestação de conta. E eu acho muito importante, você devia cobrar do seu analista, né? Será que o que o cara indica realmente dá certo? Ou será que só é mostrado o que dá certo e tudo mais, né? Tem que ter uma planilha e tem que mostrar realmente no dia a dia como é que, o que realmente funciona, o que não funciona, quando é melhor sair e tudo mais. Isso serve até para o analista, né? Porque para eu chegar a essa conclusão de que a gente precisa sair na sexta, eu vi lá que quem saia na sexta ganhava mais dinheiro do que quem continuava por um tempo. Agora isso muda, daqui a pouco o mercado pega tendência e aí eu vou falar de vocês para vocês para comprar a Cirela hoje, quem sabe para sair daqui a um ano, tá? Mas enquanto o mercado não firma uma tendência só, eu acho mais interessante, quer dizer, dar mais dinheiro sair e fazer operações um pouco mais curtas, tá? Mantive Sled, perfeito. Eu saí e avisei para os alunos que tinha que sair na sexta-feira, tá? Mas para quem ficou, Sled 4, né? Sled 4. Para quem ficou, ótimo, né? Neste caso aqui teria dado certo. A gente saiu dela ganhando 13%, achei que estava bom, né? 13% por uma semana está muito bom, mas ela subiu um pouco mais. Parabéns, já vai subindo stop, né? Não deixa isso solto, quem sabe aí abaixo de 3,37 já é uma boa saída, tá ok? Boa tarde, André. Dá para afirmar que o rebaixamento dos bancos já estava precificado? É rico? Eu não afirro nada, né? Mas se não tivesse precificado, na minha cabeça aqui, que não é muito boa para essas coisas. Eu gosto de olhar gráfico, dois eixos num preço do outro tempo, e é isso que eu entendo, tá? E como é que varia o preço em função do tempo, é isso que para mim importa. Mas eu fico pensando aqui, né? Eu sou limitado para isso, mas vou tentar. O anúncio saiu ontem à noite. Os bancos hoje subiram. Na minha cabeça, poxa, estava precificado, né? Porque se não tivesse precificado, hoje teria caído, né? Então é por aí, tá? Mas eu não ligo muito para isso. Vamos lá, você já falou do índice? O Mendes pergunta. Falei do IBOV, né? O índice, ele está bem... Ele nasceu agora, o Z, né? Então acho que o IBOV é mais interessante. Você vai, com certeza, fazer a mesma reflexão que o índice, né? Que o IBOV, né? Então o IBOV está numa região de muita resistência. Se passar desse ponto aqui, eu tenho os almoços apostados de que isso aqui vai ser a mínima do ano, né? Lá atrás. Se esse troço aqui subir, acho que começa a ficar mais próximo de ser isso mesmo, né? Porque a gente provavelmente vai fazer uma perna mais longa de alta, tá? Agora, fechando aqui, significa que não teve decisão. Até porque tem, não sei o que, de déficit de conta pública, de 50 bi, uns falam que é 150. Acho que amanhã vai ser um dia movimentado, né? A gente precisava ver o dia de amanhã. Então tem que ficar de olho com amanhã, cara. Acima desse ponto em que está fechando é realmente muito bonito, ok? E fica realmente muito bonito, tá? Semig está dando compra, Sérgio? A gente já falou de Semig. Não, não está, né? Na verdade, a Semig, na minha opinião, deu compra no gráfico de 60 minutos. Já fez uma perna de alta e agora está muito mais perto aí da correção, na minha opinião, do que de continuar subindo, né? Agora já foi, né? Já tem uma perna de 30%, não dá para entrar agora. Como é que está o difusor de Iven 3? Está cruzado para cima, com certeza, né? Até porque a gente comprou ela aqui, né? Também no estúdio de domingo. Já saímos da operação, como saímos de toda na sexta-feira. E para eu comprar a reversão de tendência, o difusor tem que estar cruzado para cima, tá? Mas agora não importa mais. Agora já fez onda 3, já chegou lá perto do alvo. Se falhar aqui, já foi uma belíssima operação. Então, já está tudo certo para ela, tá? Hoje foi um dia de correção, mas é normal, né? Vamos lá. André, boa tarde. Poderia comentar só sobre eco-rodovias? Posso. É uma que eu quero comprar. Se ela romper aí R$7,00, é uma ação muito bonita. Enquanto está nessa consolidação, não tem muito o que fazer. Se está comprado, stop abaixo de R$6,50, tá ok? Vale, a gente já falou. Difusor rumo 3, apesar de ser um ativo que eu acho complicado para fazer a operação, né? Ele tem também uma perspectiva de onda 3 para cima. Rompimento de R$8,00, eu acho que dá para entrar na operação, tá? Neste caso aqui, ó, rumo 3, tá? O difusor está cruzando, tá? O difusor está cruzando. Então, tem uma bela possibilidade aí de operação com ele, tá? RADL3, será que anda amanhã? Cara, isso ninguém consegue te responder. Não dá para saber. Quando você mistura tempo e preço, qualquer um que te responda isso com certeza, acaba que está fazendo um grande chute, né? Mas, eu posso te dizer que ela é uma ação que conseguiu se recuperar bem, tem uma resistência aqui em R$44,13, principalmente quando romper esse ponto, abre alvos bem maiores aí para muito mais subida do que já teve, tá ok, Marcos? GGBR está com o difusor cruzado para cima. E o gráfico da Gual, como está o difusor? Gual, eles estão todos os dias se desencontrando, quando sobra um outro cai. Beleza, o difusor de Gual, Gual 4, né? Gual 4. Também está cruzado para cima, né? Mas, se alguém entrou na operação vai dar errado aqui, pelo jeito que está o mercado. Ela não ganha corpo, aliás, a gente já falou, né? É do setor a pior, né? Se eu fosse indicar qualquer operação, com certeza, no setor não seria ela. Na verdade, ela está feia e GGBR está bonita. Então, esquece dela, tá? Esquece de Gual e nem liga para ela, deixa ela para lá, tá? GGBR está muito mais interessante. A gente já fez uma operação em GGBR por conta do difusor cruzado para cima. Saímos nesse dia aqui, que foi uma sexta-feira, tá? Se eu não me engano foi dia 9 de outubro. A partir disso ela começou uma correção e compro de novo. Sou comprador de novo de GGBR. Se ela romper aqui essa região, pode até ser a rompimento de 6,37, mas eu prefiro até 6,50, tá? A gente volta a ficar interessado nela. Agora, Carlos, esquece aí a Gual, é a mais fraca, né? Ou então vende, né? Não perder no fundo. Mas a Gual não tem força para ir muito não, tá? André, estou comprado em SUSB 5. SUSB 5. Está comprado. Então, eu acho que precisa definir um stop, né? Um gráfico todo complicado, né? Então, abaixo de R$17,40 eu não recomendo ficar, tá? E, poxa, abaixo disso tem que ser estopada a operação, tá? E vamos ver se ela se desenrola aqui e ganha força para ir para cima, né? Tem um alvo limitado, mas ainda assim um bom alvo aqui para cima, né? Só que por enquanto não mostrou força aqui ainda, já falhou na tentativa de romper o topo, né? É um gráfico bem complicado. Eu pensaria pelo menos em colocar o stop abaixo de R$17,40, tá? Eu não gosto de desistir da operação, mas um stop abaixo de R$17,40 já seria o suficiente, tá? TCNA3. TCNA3. Acho que não tem esse ativo, né? Deve ser TCSA3, né? Tecnisa, né? Cara, era parecia... Essa operação eu indiquei, né? A gente indicou compra no rompimento de R$3,20. Ela subiu aqui, fechou bonito. A gente subiu o stop para R$3,17, né? E ontem ela pegou nosso stop e eu caí fora da operação. Fiquei triste, porque num determinado momento, quando ela abriu aqui em cima, eu falei, nossa, isso vai fechar a semana lá perto dos R$4,20, né? Mas ela perdeu força. Enfim, agora ficar de fora, o Giba, não tem mais o que fazer com ela, não, tá? Tem que acabar já? Pô, tava tão legal. Bom, BIF3 em consolidação. Acho que não tem muito... Não tem muito aí o que fazer por enquanto, tá? Ela tá numa situação bem complicada. E em relação à queda de SUSB e CLABIN essa semana, tem muito a ver... Muda de tela já para eu encerrar. Tem muito a ver com a queda do preço de matéria-prima, tá? Então, teve uma queda essa semana, o mercado deu uma estremecida, um mercado que tá bem esticado. Qualquer momento que fosse acontecer isso, era de se imaginar uma correção, tá ok? Bom, pessoal, faltam dois minutos para cinco, né? Eu tenho que sair, que agora entra a equipe trader. Senão vão me cortar aqui no meio, tá certo? Desejo para todos aí um bom final de dia. E amanhã, nove horas da manhã, a gente tá aqui para fazer a abertura de mercado. Um grande abraço para vocês. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho